Este é mais um dos vários acidentes registrados esta semana na área urbana de Pato Branco. Foi na rua Iguatemi, no bairro Pinheirinho, e envolveu esta moto bis, conduzida por uma mulher e este carro Citroën. Segundo o motorista do veículo, a motociclista bateu no retrovisor do seu carro, perdeu o equilíbrio e caiu. A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU com ferimentos moderados e suspeita de fratura, sendo encaminhada para a casa hospitalar de Pato Branco.